Música Para que seres falso contigo próprio Os teus cordas sabem que não és assim É mais que óbvio Para que esconder inveja e ódio De surra achas a dama que é do teu sócio Tipo que ele não vai saber E ainda sorris cinicamente quando estão a manter Achas que está a fazer Mentira pode se esconder Mas não vai desaparecer E tudo o que tu fazes Torna-se uma dúvida A verdade vem ao de cima Mentira tem perna Curta Desta vez passou Mas há de ser a última A maquilhagem Treta quando a luz É máxima Em bicho andares bem fly Rodeada de coisas boas nenhuma delas vai fazer De ti uma pessoa Right? É tudo fogo de vista Depois há de arrefecer Máscara cai Mais tarde ou mais cedo toda a gente chega a saber Que tu não és a pessoa Que normalmente costumam ver Mas tem cuidado que um dia A máscara cai A máscara cai Mas tem cuidado que um dia A máscara cai Mas tem cuidado que um dia A máscara cai A máscara cai A máscara cai Mas tem cuidado que um dia A máscara cai A máscara cai Mas tem cuidado que um dia A máscara cai Para que tanta maquilhagem Se o conteúdo não é o mesmo Que se vê na embalagem Tentas passar boa imagem Os mesmos que te comem É que espigam a tua bandidagem Para que cidade boa Se és o meio milhão de boas Para que te gabas no teu S Depois reclamas que os niggas Contigo só querem sexo E o teu best no Facebook Nem valetes tens Mete um race na tua root E a tua best é só look Às vezes digeras tu as cenas Mas tu és fast food Tipo que ela não sabe bem Que tu só vens quando te convém Achas que está a fazer Mentira, pode-se esconder Mas não vai desaparecer E tudo o que tu fazes Torna-se uma dúvida A verdade vem ao de cima Mentira, tem perna curta Desta vez passou Mas há de ser a última A maquilhagem derrete Quando a luz é máxima Quem mexe andares bem fly Rodeado de coisas boas Mas nenhuma delas vai fazer De ti uma pessoa, right É tudo fogo de vista Depois há de arrefecer Máscara cai Mais tarde é bom Mais cedo toda a gente chega A saber Que tu não és a pessoa Que normalmente costumam ver Mas tem cuidado que um dia A máscara cai A máscara cai Mas tem cuidado que um dia A máscara cai A máscara cai Mas tem cuidado que um dia A máscara cai A máscara cai Mas tem cuidado que um dia A máscara cai Mas tem cuidado que um dia A máscara cai Más que de cá Más tem cuidado que eu venho